Bom dia meu povo, cara de sono, gratidão por mais um dia, temos que agradecer, agradeça por mais um dia, agradeça por mais um fôlego de vida meu pai, gratidão, acordamos aqui na beira do rio, já acordei bem cedo que eu queria ver a onça beber água, mas não teve jeito não, ela não apareceu, a guide ainda dorme, paçoca nem sempre, tá deitadão ainda também, sensacional, deixa eu ver como é que tá o dia lá fora, vixi, as roupas tudo no chão, deixamos as roupas aqui secando, a gente já entrou na água ontem, que top meu, que top, paçoca, bom dia, bom dia paçoca, show de bola, isso aí, estamos aqui na Serra do Tepequém, que pertence a Amajari, aqui em Roraima, se você é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final, se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, dá aquela moral pra nós aí, show de bola, tamo junto, partiu, começar novas aventuras. Tchau, tchau. Bom dia, pessoas, gratidão Senhor por mais um dia de vida. E aí povo, como é que vocês estão? Nós estamos aqui nesse lugar feio que vocês já viram, né? Muito lindo aqui, né? E agora eu vou fazer um cafezinho pra gente revigorar aí as energias e vamos ver pra onde nós vai hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O pioneiro Lauro Godin Olha, não falei para vocês? Alguma coisa a gente achou aqui, olha. O que é isso aqui será, hein, gente? Cachoeira do Paiva! Ah! Achamos! Olha aí, olha. Será que é aqui? É aqui, olha lá. Cachoeira do Paiva. Açaí do Birão, olha lá. Achamos! Cachoeira do Paiva! Aí, gente, ó. Cachoeira do Paiva. Espero que a gente não tenha que andar muito, porque o sol aqui é brabo. Aí, ó. Escada de acesso à cachoeira. Meu Deus! E, ó, tem setas, tá vendo? Que vão indicando para onde você tem que ir. Então, você pode vir aqui sozinho sem problema algum. Vamos lá, então. Vamos conhecer aí a Cachoeira do Paiva. Vamos lá, gente. Entre as pedras, vamos caminhando. Ai, meu filho! A soca tá aqui atrás. Vem para ir na frente, já. Não pode, filho. Não quero deixar ele não, que vai que encobre. Não, Deus me livre. Não, Deus me livre. E nós de chinelão, ó. É. Isso é os trilheiros raiz, hein? Não já nada de trilha. Cara, tudo bem demarcadinha a trilha. Só a piseira. De chinelão mesmo, no meio das pedras. Aí, aqui, ó. Fizeram um beiral aqui. Deve ter um cabo de aço por dentro aqui, ó. Pra você poder apoiar. E já começamos a escutar o barulho da... da cachoeira. Uma escadinha. Essa foi montada, ó. Uma alegoria no meio da selva. Top. Cara, uma das melhores coisas que eu mais gosto. Cachoeira. Adoro, adoro, adoro. Eu ia lá no interior de São Paulo, em São José do Barreiro. Que... onde morava a minha avó. E eu aprendi a nadar lá. Três, quatro anos de idade. A gente viajava pra lá direto. Minha mãe sempre ia lá pra ver... Minha avó, ver como minha avó tava. E... Aí, a gente passava. Todos os feriados, a gente ia pra lá. Viajei muito pro interior. E é isso. Ó, que gostoso. Então, por isso que eu tenho uma identificação legal com o cachoeira. Essa alegoria. Top demais. Eu to fio pra lá, gente. productivity. O heroin. O heroin. Bona atenciar. Já estamos chegando. É curtinho a trilha, hein? Não é longe não, cara, menos de um quilômetro, é uns 500 metros só Que top Olha o paredão que é isso, imagina na chuva isso aqui descendo um montão de água Show de bola Só que são bem escorregadias, viu? Precisa tomar cuidado E pelas ranhuras aqui, essa água com certeza passa pra cá E olha que top Aí eu vi um pessoal saindo do meio do mato ali, ó Não sei se é continuação da cachoeira ou é alguma outra trilha Depois eu vou perguntar pra eles ali quando eles chegarem aqui Vamos descendo, vamos descendo Eu disse que ia entrar na água ali, é muito difícil de entrar na água Aqui acho que vai dar Eu perguntei pro pessoal que vinha subindo Eles disseram que parece que aquela trilha pra lá É a trilha pra mão de Deus, eu acho que é, alguma coisa assim Mas segundo os locais disseram, eles colocaram uma proteção Não, porque a pedra da mão de Deus, ela tá trincando Então eles colocaram a proteção, você não consegue mais chegar naquela ponta Não tá podendo subir, então E assim, a gente tá É muito tempo sem fazer caminhada, sem fazer trilha É um lugar de 3 quilômetros No meio dessa trilha aqui a gente não vai conseguir fazer É... não estamos preparados para isso, entendeu Então não adianta querer fazer Mas chegamos aqui no cantinho, ó Na outra ponta da caçoeira Sensacional E aí, amor? Ai, que delícia Gelada, gelada Olha lá, a trilha é lá, ó Sai na mão de Deus, mas não é a trilha original Ah! 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 sensacional cara que maravilhoso 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 gratidão meu pai pro me proporcionar mais uma uma visão dessa aqui uma paisagem dessa natureza sensacional isso é maravilhoso a nossa vida é muito curta mano muito curta eu me predispus a viver o máximo que eu puder porque daqui eu não vou levar nada não levaremos nada dessa vida isso é a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer e não vai levar nada então eu quero curtir o máximo que der o máximo que eu puder e ver essas coisas aqui ó sensacionais maravilhosas cara a vida só se vive uma vez viva a sua viva a sua intensamente viva da melhor forma possível viva com amor com carinho e com experiências incríveis ah mas eu não gosto de viajar mais legal faça o que você ama fazer faça as coisas que você gosta de fazer não perde seu tempo querendo ter porque um dia desses eu escutei uma uma frase e eu achei interessante e eu venho trazendo ela comigo sempre a gente tem duas formas de viver uma é com segurança outra com liberdade a televisão não traz segurança para nós ela traz medo muita gente tem medo pelas coisas que houve na televisão bom então segurança aí eu te falo na frase que eu li tava assim o passarinho e ele tanto na gaiola ele tá seguro ele tem segurança mas ele não voa é mas ele não voa segurança liberdade a vocês não tem medo de estar nesse meio de mato de ter cobra de ter onça vocês não tem medo do povo roubar vocês na rua 6 é é o preço da liberdade tá e posso dizer para você quando você tá morando na estrada ou vivendo viajando nada disso acontece cara são poucos relatos que a gente vê na e do povo comentando e da população comentando o que você vê mais é na televisão então cara se mexe se mexe põe sua vida para andar vai fazer coisas que você gosta que você ama beleza porque a vida só se vive uma vez gratidão por poder mostrar isso aqui para vocês amo vocês amo vocês eu amo ser humano e eu poder mostrar isso aqui para vocês poder a sabe tem pessoas que não pode sair de casa tem pessoas que não não tem alguma enfermidade tá ali só apenas assistindo nossos vídeos isso aqui é para vocês ó e para todos vocês e falar o seu Paulo seguidor nossa e aí ele veio visitar os parentes aí em Roraima agora tá com a gente aí ó e olha que legal a alegria ali ó e ali a esposa dele ó E aí 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 Olha que interessante ali tem tipo de uma é um é uma anteninha ali acho que ali é para e e dá algum tipo de alerta para cidade ali ó se tá alto se não tá a cachoeira e tem uma anteninha bem pequenininha o top e lugar maravilhoso sensacional Wow! Wow! Yeah the countryside is so pretty With the wind blowing in your hair We can look back someday Baby don't you understand That we only give one life I wanna make a count honey Come on now and take my hand Yeah we only give one life I wanna make a count honey Come on now and take my hand